Esse é um fenômeno mundial, é um enigma. Até que ponto isso vai contribuir para transformar a sociedade é um enigma. Agora, a grande novidade, o dado novo, é a questão do tempo. O que é que acontecia antes? O tempo antes era um tempo cíclico, ou seja, ele era um tempo que saía de um ponto e voltava ao mesmo ponto. Hoje você tem um tempo contínuo, um tempo ininterrompido. Ele não tem interrupção. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, quando você dá uma entrevista, imediatamente você é avaliada, julgada e merece as respostas. Se você não for avaliado, não for julgado e não teve resposta, você não existiu. O fenômeno não é novo. Marx, quando lançou o Capital, o primeiro volume, o povo alemão, a sociedade alemã, ignorou o Capital. Ele escrevia para os amigos, dizendo o seguinte, critiquem, mas digam alguma coisa. Então, se isso acontecer, esse fenômeno, é porque você é um ser inexistente. Agora, o grande segredo, talvez seja, quanto mais autenticidade você tiver, mais serão os resultados. Quanto menos inautênticos forem os resultados, menor será a repercussão. Então, o que é importante é que se conquiste o coração da sociedade. Só um jeito de você conquistar o coração da sociedade é se você for autêntico, se você conseguir tocar a mente e o coração das pessoas. Caso contrário, você vai passar despercebido, vai ser criticado e vai acabar. Nós vemos muito fenômeno de políticos que aparecem, empresários que surgem na mídia como os grandes empresários, os grandes líderes. E aquilo dura 15 minutos, desaparece. Porque a sociedade hoje tem uma necessidade muito grande de autenticidade. E aí é que nós precisamos separar o que é um marketing e o que é uma comunicação jornalística. Os dois se encontram no mesmo ponto de interseção, que é a veracidade da coisa. Não adianta nós botarmos uma mensagem, seja no marketing, seja na mídia, toda bonitinha, toda sem contradições, o próprio super-homem falando. Isso acabou. Não há saída para isso. Agora, as redes sociais, para onde elas irão, o que as pessoas vão pensar, isso vai depender de uma outra coisa um pouco mais complexa, que é uma educação das pessoas para a democracia. Agora, isso vai acontecer cedo ou tarde. Porque, se nós olharmos hoje as redes sociais, tem muito xingamento, muito destrato, muita deselegância, mas isso, com o tempo, a própria liberdade vai expulsando das redes sociais. Porque as próprias pessoas vão se rebelando contra isso. Então, a novidade hoje é que as coisas têm uma repercussão muito maior do que se imagina e a autenticidade dela é que está em jogo o tempo inteiro.